Quem será o dono desse amor? Que toca seu corpo e que fica morto de tanto te amar Quem será o dono desse amor? E viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele e mexe por dentro Quem será o dono dos seus sentimentos? E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo, mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso de ver que te amo E eu aqui, morrendo, mordido por dentro Obrigado.